A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 21 versículos 1 a 4 Naquele tempo Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva que depositou duas pequenas moedas. Diante disto ele disse em verdade eu vos digo que essa pobre viúva ofertou mais do que todos. Pois todos eles depositaram como oferta feita a Deus aquilo que lhes sobrava. Mas a viúva em sua pobreza ofertou tudo quanto tinha para viver. Que modo magnífico para começarmos esta nova semana de trabalho. A Deus se dá tudo. Nosso coração, nossos bens, nossas energias, nossas possibilidades. Tudo colocamos à disposição do Senhor. Tudo sem exceção. Se assim o fizermos, todas as outras coisas ganharão a sua dimensão adequada. Valerão para a nossa vida, mas não passarão na frente do grande valor que é o Senhor em nossa existência. Aquela pobre viúva é sinal de tantas coisas que se constroem na igreja. Posso testemunhar-lhe que tantas vezes nós tivemos que tomar iniciativas e dissemos o que vamos fazer será fruto do óbulo da viúva. Da participação daquilo que a viúva pode oferecer do pequeno de cada um. O que importa é que ninguém, nenhum de nós, se recuse a dar a Deus e ao próximo aquilo que pode servir para o crescimento e para a caridade. É palavra de vida eterna.